Te ligo mais tarde pra gente se encontrar Seu beijo me ade, então deixa queimar Mas não dá a late que quando a gente faz amor baixinho Rola todo um carinho, mas espalha Te ligo mais tarde pra gente se encontrar Seu beijo me ade, então deixa queimar Mas não dá a late que quando a gente faz amor baixinho Rola todo um carinho, mas espalha E eu adoro quando cê chegar em casa Toda patricinha com sua bolsa da prada De vestido farm com serinha da vivara Vem senhora pra ir embora que hoje é só serrada Se trovo no baile, ela rouba a atenção Se abre um sorriso, rouba até meu coração Mas ela é treinada, essa menina é mandraka Ela é da eu, olha e vai parar no meu colchão Nem que eu financiei mil vezes, mas esse ano eu vou comprar um avião Só pra te levar pra cima de todas as nuvens Pra você me ajudar a cortar os milhões Mas já vamos lembrar que é bem de não amor Se ligar não vai achar, não vai saber Te ligo mais tarde pra gente se encontrar Seu beijo me ade, então deixa queimar Mas não dá a late que quando a gente faz amor baixinho Rola todo um carinho, mas espalha Te ligo mais tarde pra gente se encontrar Seu beijo me ade, então deixa queimar Mas não dá a late que quando a gente faz amor baixinho Rola todo um carinho, mas espalha Ele me espera todo final de rolê Tô na intenção, ele não parou de me olhar Já dentro da nave que ninguém pode saber Mandra que fala de amor, mas não sabe amar Me enche de prata, de saia na praia Hoje vamos só nós dois Prepara as malas, saída, mocada Pra ninguém perguntar depois Me leva às alturas, vamos viajar O destino é meu corpo no seu Contando as milhas, sumaça no ar Foi aí que tudo aconteceu Te ligo mais tarde pra gente se encontrar Seu beijo me ade, então deixa queimar Mas não dá a late que quando a gente faz amor baixinho Rola todo um carinho, mas espalha Te ligo mais tarde pra gente se encontrar Seu beijo me ade, então deixa queimar Mas não dá a late que quando a gente faz amor baixinho Rola todo um carinho, mas espalha Te ligo mais tarde pra gente se encontrar Seu beijo me ade, então deixa queimar Mas não dá a late que quando a gente faz amor baixinho Rola todo um carinho, mas espalha Seu beijo me ade, então deixa queimar Mas não dá a late que quando a gente faz amor baixinho Rola todo um carinho Jovemiel